Segundo a imprensa italiana, um relatório apontando casos de homossexualismo e chantagem no Vaticano motivou a renúncia de Bento XVI. O título da matéria do jornal La República é Sexo e carreira, as chantagem por trás da renúncia de Bento XVI. De acordo com a reportagem, um relatório secreto, elaborado por três cardeais, mostra que religiosos do chamado lobby gay do Vaticano eram chantageados por pessoas com quem mantinham relações homossexuais. Os encontros aconteceriam em vários locais de Roma, entre eles uma sauna e até mesmo nos quartos do Vaticano. Bento XVI teria recebido o documento, que tem mais de 300 páginas, no mesmo dia em que informou a renúncia ao cargo. O Vaticano não confirmou nem desmentiu a existência do documento.